O mês de maio inicia com oportunidades aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Só essa semana, diversas vagas serão disponibilizadas à população e uma programação extensa estará acontecendo aqui no local durante a semana e o mês do trabalhador. O gerente da Casa do Trabalhador explicou um pouco mais da programação desta semana aqui em Três Lagoas. É isso aí. A nossa semana está recheada até sexta-feira, a partir de hoje até sexta-feira, com a recepção. Nós teremos o café da manhã, a partir das nove. Sessão de Cine do Trabalho, palestras também motivadas para o trabalhador, por motivos para viver, psicóloga Paula Nery estará presente também. Mini curso de autocuidados com a imagem, com a facilitadora Rosinei Nantes, por sério, e também nós teremos sessão de Cine do Trabalhador, com o primeiro emprego, oportunidades durante a semana, e dos nossos parceiros aí, os empresários estarão disponibilizando aí, portanto, várias vagas aí no decorrer desta semana. O André tem 19 anos e procura o seu primeiro emprego. E falou um pouco da sua expectativa em conseguir essa primeira oportunidade aqui na Casa do Trabalhador. A expectativa é boa, hoje talvez eu consiga, esperando a oportunidade também, e correr atrás também, que não é cá de céu. A Casa do Trabalhador fica na rua Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagoas. Para mais informações, pode ligar no telefone 3929-1934 ou 3929-1938. E aí A lensinha muito exigga como 4029-19TR. E aí